RKA4JL – Oi, como você está? Olha, eu quero começar esta aula mostrando para você um trecho do conto João e o pé de feijão. Era uma vez um garoto chamado João que vivia com sua mãe em uma humilde casa. Os dois estavam passando por dificuldades e já não tinham como se alimentar, pois o único bem que possuíam era uma vaca que já não dava mais leite. Você conhece todas as palavras deste parágrafo? E estas aqui que eu estou circulando? Sabe o que significa humilde, passando por dificuldades? Bem, possuir? Pode ser que você não saiba muito bem o que essas palavras e expressões significam. Por isso, é importante aprender que podemos entender as palavras e expressões desconhecidas quando entendemos o contexto do que estamos lendo. Por exemplo, você sabe que o parágrafo trata do conto de João e o pé de feijão. Já deve ter ouvido falar desta história, mas mesmo que você não a conheça, já entende, só de ler este trechinho, que João era um garoto que vivia com sua mãe em uma casa humilde. O que será que isto quer dizer? Bom, olha, se a gente continuar a leitura, a gente vai ver que o João e a sua mãe estavam passando por dificuldades. É, parece que as coisas não estavam muito fáceis para eles, certo? Se eles passavam por dificuldades, então eles estavam em uma situação complicada, certo? Aí a gente começa a perceber que se a casa deles era humilde e eles estavam passando por dificuldade, provavelmente era uma casinha simples, sem luxo, com poucos móveis. Hum, já percebemos que João e sua mãe não eram ricos, pelo contrário, eles estavam passando necessidades. Olha só, eles não tinham nem como se alimentar. João e sua mãe estavam passando fome, então, e o único bem que possuíam era uma vaca. Bem que possuíam? Então, João e sua mãe tinham uma vaca, é isso? E a vaca é um bem? Então, a vaca era a única coisa de valor que João e sua mãe tinham, certo? Viu só? Às vezes, a gente começa a ler uma história e já para, todo assustado, toda assustada, quando encontra uma palavra que não conhece ou, sei lá, uma expressão que a gente não consegue entender. Mas calma, o importante é a gente continuar a leitura, porque aí a gente vai captando as informações do resto do texto e começa a entender o que ele significa. Dá para a gente entender uma palavra desconhecida quando a gente entende o contexto do que está sendo lido. Agora, o que é contexto? Você sabe? O contexto é um encadeamento de ideias, é um conjunto de informações que esclarece o enredo de uma história, de um assunto. Qual é o contexto aí? O contexto é que João e sua mãe estão passando necessidades, eles moram em uma casinha simples, só tem uma vaquinha, essa vaca não dá mais leite e eles estão até passando fome. Então, quando a gente entende o contexto, conseguem entender as palavras e as expressões desconhecidas através do quê? Do nosso próprio raciocínio. Não é legal? E aí, que tal exercitar a leitura e a compreensão dos textos para ver como anda o seu vocabulário? Espero que você tenha gostado da aula e a gente se encontra por aí. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!